Ali é aquele ponto, depois, evidentemente, algumas reformas, mas temos muita coisa da época do padre Anchieta. Temos o quarto onde ele morreu, que foi transformado em capela. Ali tem um pedaço do Matibe, que é a grande relíquia. O lugar é belíssimo. O lugar é o encontro do rio Benevente com o mar. Um lugar privilegiado. Tanto se vê o nascer e o pôr do sol. Quem puder ir à Anchieta, ao Santuário Nacional, não apenas para ter o seu momento de oração, visitando onde o apóstolo do Brasil entregou sua alma a Deus, mas também ver a beleza, curtir a beleza da natureza. Pois é, vale ressaltar também que o prepósito geral da Companhia de Jesus, o padre Adolfo Nicolás, escreveu na ocasião uma carta circular, portanto, para toda a companhia, justamente sobre este grande evento e, de modo particular, de grande alegria para todos os jesuítas. Então, dentro da... São as coincidências que a gente fala providência. Faz 200 anos que os jesuítas voltam. O Santo Padre canoniza a Anchieta. Muito bem. O Santo Padre acaba de assomar a janela do Palácio Apostólico, janela esta que dá para a Praça São Pedro, a cena para a multidão de fiéis e peregrinos que exultam, agora aguardando as palavras do Santo Padre que precedem a oração, Mariana. Ouçamos. Queridos irmãos e irmãs, bom dia. O Evangelho deste quinto domingo da quaresma nos narra a ressurreição de Lázaro. é o ápice dos sinais prodigiosos realizados por Jesus. Um gesto por demais grande, por demais claramente divino para ser tolerado pelos sumos sacerdotes, os quais, sabendo do fato, tomaram a decisão de matar Jesus. Lázaro já estava morto há três dias. Quando Jesus chegou, disse às irmãs Marta e Maria palavras que ficaram impressas para sempre na memória da comunidade cristã. disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo se morrer, viverá. Quem quer que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Nós acreditamos na vida de quem acredita em Jesus e segue seus mandamentos após a morte, será transformado em uma vida nova, plena e imortal. Como Jesus ressuscitou com o próprio corpo, mas não voltou a uma vida terrena, assim nós ressurgiremos com os nossos corpos, que serão transfigurados em corpos gloriosos. Ele nos espera junto ao Pai. E a força do Espírito Santo, que o ressuscitou, ressuscitará também quem está unido a Ele. Diante do túmulo lacrado do amigo, Jesus gritou em alta voz, Lázaro, sai! O morto saiu, os pés e as mãos amarrados com vendas e o rosto envolvido pelo soldário. Este grito perempitório é dirigido a todo homem, porque todos fomos marcados pela morte. É a voz daquele que é o portador da vida, o dono da vida e quer que todos a tenhamos em abundância. Cristo não se resigna aos sepulcros que foram construídos com as nossas escolhas de mal e de morte. Ele nos convida, nos ordena para sair do túmulo em que nossos pecados nos jogaram. chama-nos insistentemente a sair da escuridão da prisão em que fomos trancafiados, acontentando-nos de uma vida falsa, egoísta e medíocre. saia, saia, é um belo convite à plena liberdade, deixar-se agarrar por estas palavras de Jesus que hoje repete a cada um de nós. Um convite a deixar-nos livrar-nos das amarras, do orgulho, porque o orgulho nos faz escravos de nós mesmos, de tantos ídolos, de tantas coisas. A nossa ressurreição começa daqui, quando decidimos obedecer a este mandamento de Jesus saindo à luz, à vida. Quando caem do nosso rosto as máscaras e quantas vezes somos mascarados pelo pecado, as máscaras devem cair e nós devemos encontrar a coragem do nosso rosto, criado a imagem e semelhança de Deus. O gesto de Jesus que ressuscita Lázaro mostra até onde pode chegar a força da graça de Deus e portanto até onde pode chegar a nossa conversão, a nossa mudança. Ouçam bem, não existe nenhum limite para a misericórdia divina oferecida a todos. Não existe nenhum limite para a misericórdia divina oferecida a todos. Recordem-se bem desta frase e podemos dizê-la juntos todos. Não há nenhum limite para a misericórdia divina oferecida a todos. Não existe nenhum limite para a misericórdia divina oferecida a todos. O Senhor está sempre pronto a tirar a pedra tumbal dos nossos pecados que nos separa dele à luz dos vivos. E neste momento então vemos aí a multidão que saúda o Santo Padre. Ouçamos as suas palavras ainda de saudação. Queridos irmãos e irmãs, comemoram-se amanhã em Ruanda o vigésimo aniversário do início do genocídio perpetrado contra os Tutsi em 1994. Nesta circunstância desejo exprimir minha paternal aproximação ao povo ruandês encorajando-o que continue com determinação e esperança o processo de reconciliação que já apresentou seus frutos e o esforço pela reconstrução humana e espiritual do país. A todos digo não tenha medo sobre a rocha do Evangelho construam sua sociedade no amor e na concórdia porque somente assim se gera uma paz duradoura. Invoco sobre toda a querida nação ruandesa a materna proteção de Nossa Senhora de Kibeo. Recordo com carinho os bispos ruandeses que estiveram no Vaticano na semana passada. A todos desejo que peguem a Nossa Senhora de Kibeo. Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco. Tu sei Benedetta Fraledone e Benedetto é o fruto do teu seno Jesus. Santa Maria Madre de Dio Mente per noi pecatori adesso nell'ora della nostra morte Saluto tutti i peregrinos presenti e especialmente os participantes do Congresso do Movimento de Empenho Educativo da Ação Católica Italiana. Investir Investir na Educação significa investir na esperança. Investir na esperança. Saúdo Os estudantes do Canadá da Austrália da Bélgica e os de Cartagena Murcia os alpinistas de Como e de Roma. Saúdo os grupos de jovens que receberam ou se preparam para a Crisma os jovens de várias paróquias e os numerosos estudantes. Passaram exatamente cinco anos do terremoto que atingiu Áquila e o seu território. Neste momento queremos nos unir a essa comunidade que tanto sofreu que ainda sofre luta e espera com tanta fé em Deus e em Nossa Senhora. Rezemos por todas as vítimas que vivam para sempre na paz do Senhor. Rezamos pelo caminho de ressurreição do povo aquilano. A solidariedade e o renascimento espiritual seja a força da reconstrução material. Rezemos também pelas vítimas do vírus ébola que se desenvolveu na Guiné e nos países vizinhos. o Senhor os fortaleça para combater este início de epidemia e para garantir a cura e assistência a todos os necessitados. e agora queria fazer um gesto simples com vocês. No domingo passado sugeri a todos vocês que procurassem um pequeno evangelho para portarem consigo durante o dia para poder lê-lo sempre. depois eu pensei na antiga tradição da igreja durante a quaresma de entregar o evangelho aos catecúminos àqueles que se preparam para o batismo. Agora hoje quero oferecer a vocês que estão na praça mas como um sinal para todos um evangelho de bolso. Santo Padre mostra o evangelho de bolso. Ele será distribuído a vocês gratuitamente. Temos postos nas praças para essa distribuição. Eu vejo aqui, ali, acolá. aproximem-se dos postos e peguem o evangelho. Tomem-no e levem-no com vocês e leiam cada dia. É Jesus mesmo que fala a vocês. É a palavra de Jesus. Essa é a palavra. E como Ele eu digo a vocês. Gratuitamente vocês recebem o evangelho. Gratuitamente vocês devem dar da mensagem do evangelho. Mas é preciso que alguns de vocês não acreditem que seja gratuito. Quanto custa quando devo pagar, padre? mas vamos fazer uma coisa. Na troca deste presente faça um ato de caridade. Um gesto de amor gratuito. Uma preguiêra para os inimigos, uma reconciliação, alguma coisa. hoje, hoje se pode ler o evangelho com tantos instrumentos tecnológicos. Também com tantos instrumentos tecnológicos. Se pode levar com você a Bíblia inteira no celular, em um tablet. O importante é ler a palavra de Deus com todos os meios, mas ler a palavra de Deus. É Jesus que nos fala ali e acolê-la com o coração aberto. Agora, a boa semente, ela dá fruto. Desejo a vocês um bom domingo e um bom almoço. Até logo.